Vai! Fale tudo! Só não vale o que? Parece uma bicha, velho! Uma bicha louca! Fale tudo! Só não vale o que? Que é um trocado! Que é um trocado! Mulher com mulher! Vai! Fale o que me é! Vale o que puder! Tava no vale! Tava no homem com homem! Foi pra galera da teachers! Nem! Mulher com mulher! Vai chamar! A minha cabeça dói!